A Giselma Brito, cacique do Xucuru, Cariri, foi escolhida pela comunidade indígena para assumir o posto. Um desafio, pois a maioria que ocupa esse cargo é homem. Eu venho de uma aldeia que o cacique lá, o antigo era homem e o atual é homem também. Mas sempre dentro da minha comunidade eu assumi um papel de liderança dentro da educação. Para sobreviverem, os índios vendem artesanato e recebem auxílio do governo federal. Muitos dos alimentos consumidos pelo Xucuru, Cariri, são cultivados por eles. Também caçam e pescam, sempre com o máximo respeito à natureza. A gente cultiva a mandioca, o alface, o repolho, beterraba, frutas, frutas, a gente planta muito. A gente tem muito frutas plantadas, coqueiros, também a gente planta muitos coqueiros. Aí, Buriti, a gente replanta a natureza que está. Se por ali morre uma ave seca, a gente já vai retirar aquela ave e já replanta outra ave nova. Então, se eu pergunto assim à sociedade, num dia que para nós é um dia especial, que é o dia onde a sociedade lembra de nós. Ser índio é diferente de ser gente? Ser índio, por eu ter um celular, um computador, acesso à tecnologia, eu vou deixar de ser índio? Se você, que quando criança morava em casa de Taipa, ou não tinha acesso a uma televisão, a um celular, e hoje você tem, você deixou de ser a pessoa que você é porque você evoluiu tecnologicamente? Por ser uma aldeia que é referenciada pelo CRAS, o presidente Olegal, assistido pela prefeitura, já estivemos aqui para fazer o cadastro único de todo mundo, benefício, ofertas de esta básica. Então, é uma aldeia que é acompanhada pelo CRAS. Eles chegaram aqui sem nada, praticamente. Agora a gente vê esse desenvolvimento, essa determinação, essa garra, esse entusiasmo, de também estar mantendo a tradição. Antes da apresentação de boas-vindas, capricho com a pintura do corpo e do rosto, e também com as vestes. A saia feita de croá é um dos adereços que não pode faltar. Nós vamos fazer umas tranças aqui, tipo um coca, para nós colocar no pescoço, porque isso aqui, junto com os braceletes, representa sangues que foram derramados nas aldeias. Não tem?